Para enfrentar a seca histórica que afeta o Pantanal e toda a parte brasileira da bacia hidrográfica do Rio Paraguai, o governo federal criou uma sala de situação envolvendo vários ministérios no Palácio do Planalto. Os incêndios recordes no bioma já mobilizam 14 aeronaves e mais de 300 profissionais do governo federal, incluindo brigadistas e equipes do IBAMA, do Ministério da Defesa e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. E é com o presidente do Instituto Chico Mendes, Mauro Pires, que nós conversamos agora para saber mais sobre o trabalho que está sendo realizado em campo, o que foi feito preventivamente e quais são os próximos passos. Boa noite, presidente. Bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Presidente, o índice de queimadas no Pantanal esse ano atingiu índices nunca antes vistos. Vamos começar explicando por que essa explosão de focos esse ano. Quais são os fatores que fizeram elevar tanto esse número? Então, nós temos alguns fatores que explicam. De um lado, quer dizer, desde o ano passado, a gente vem enfrentando o fenômeno do El Ninho. E o que aconteceu? Esse fenômeno aquece as águas e isso tem uma repercussão na temperatura e na atmosfera. Infelizmente, toda aquela água que caiu no Rio Grande do Sul, naquela chuva, originalmente ela deveria ter passado pelo Pantanal. E por causa de uma massa de ar quente nessa região, infelizmente isso não aconteceu. Então, de um lado, você tem um fator que é explicado por isso. Outro fator é que as águas do Pantanal, especialmente da bacia do Rio Paraguai, vem diminuindo. Nós temos visto os dados históricos mostrando como que diminuiu a vazão do rio. Então, significa que você tem áreas muito mais secas. Agora, o terceiro fator é que o Pantanal, ele existe, dada a sua conexão com os demais biomas que estão no seu entorno. Especificamente o bioma cerrado. Então, as nascentes do Rio Paraguai, que formam essa bacia, estão ou no bioma cerrado ou no bioma da Amazônia. E essas duas regiões, Cerrado e Amazônia, vêm sofrendo desmatamento. Um desmatamento significa menos vegetação, menos possibilidade da água formar os lençóis freados. Portanto, menos água chega ao Pantanal, que como nós sabemos, é uma planície. Então, é uma associação entre o que vem acontecendo, um fenômeno natural, mas também adicionado, digamos assim, reforçado pela ação humana dada a existência do desmatamento que ocorre nesses biomas e propriamente também no próprio Pantanal. O desmatamento, ele não é exclusivo só do Cerrado e da Amazônia, ele também acabou implicando no Pantanal. Essas queimadas já estavam previstas pelo governo, né? E aí, o que o ICMBio fez, ou está fazendo também, para prevenir? Houve ações de prevenção? Como é que foi essa antecipação de ações? Sim, na verdade, desde o ano passado, que a gente vem trabalhando muito intensamente para enfrentar os incêndios no Pantanal. A verdade é que nós começamos ali por volta de outubro, né? Se intensificou no mês de novembro, aí vieram as chuvas e isso diminuiu. Mas o Pantanal ainda continuou com alguns incêndios, né? Por quê? Porque tem o incêndio natural, que é aquele que é dado por raio. Agora, neste período, não é isso que está acontecendo. O que acontece é o fogo dado pela ação humana, pela ação de colocar fogo. Então, nas ações de prevenção, o que o ICMBio e o IBAMA e alguns órgãos realizam é o que nós chamamos de queima prescrita. É uma queima, digamos assim, controlada. Você evita, faz uma queima preventiva, assim, para evitar que quando vier um incêndio, aquela área passa por uma nova queima. Então, a gente elimina um pouco, assim, da matéria da chamada biomassa. Então, essa é uma das atividades. Agora, o que acontece é o seguinte, mesmo com essas atividades, o fato é que nós temos visto, são focos mesmo de incêndio provocado pela ação humana. E eu queria aproveitar aqui o espaço para dizer o seguinte, é fundamental que a sociedade, é fundamental que as pessoas e os proprietários das propriedades, das fazendas na região do Pantanal, evitem colocar fogo. Porque o fogo nessa região, nesse momento, primeiro, está muito seco, então, ele já tem, digamos assim, mais facilidade para se alastrar. E, além disso, tem o fator do vento. Então, os ventos acabam que elevam aquelas chamas para vários quilômetros a distante. Então, a atividade de combate, ela tem, assim, a sua importância é fundamental, mas o mais importante, neste momento, é a gente evitar colocar fogo, porque aí, sim, a gente vai enfrentar essa situação de melhor modo possível. E quais são as principais dificuldades no enfrentamento do fogo, presidente? Olha, o Pantanal, primeiro, você tem algumas dificuldades de acesso, né? Ele é uma planície, portanto, em alguns lugares não tem como chegar, a não ser por helicóptero ou por avião, então, isso cria naturalmente uma dificuldade. Mas é também por causa da característica do fogo. Ele acontece tanto na parte superficial, né, que é esse que a gente vê, dos incêndios, mas ele também acontece na parte subterrânea. E nós vimos muito isso no ano passado, o fogo simplesmente se alostrando pelo subterrâneo, porque tem matéria orgânica e isso é um fogo muito difícil de ser contornado. Portanto, o mais importante agora é todo mundo se unir para evitar a colocação de fogo para qualquer objetivo, seja para limpeza de pasto, seja para qualquer outra atividade. É fundamental evitar a colocação de fogo. Está ótimo, presidente. A gente não tem tanto tempo assim para conversar, mas eu espero que o senhor volte aqui outras vezes. Nós conversamos com Mauro Pires, presidente do Instituto Chico Mendes, sobre as ações de combate aos incêndios do Pantanal. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E aí E aí